Boa tarde a todos, então. Eu, como disse o Daniel, vou apresentar meu projeto intitulado Padrões de Alometria Filogenética no Pterossauro e o uso de proporções corporais como um critério taxonômico para o grupo. Bom, antes de começar a falar propriamente do projeto, vou dar uma pincelada sobre os pterossauros. O primeiro pterossauro reconhecido como um réptil voador, ele foi descrito pelo naturalista francês George Cuvier em 1809, onde ele descreveu um curioso animal descoberto nos calcários fotográficos de São Paulo na Alemanha e intitulou ele como o pterodacto dos antigos. Essa interpretação do Cuvier não foi aceita de imediato por alguns pesquisadores, que ainda acreditavam na hipótese de que o fóssil representaria um grupo extinto relacionado a aves e morcegos. Na medida que os novos fósseis de pterossauro foram sendo descobertos e descritos, a interpretação do Cuvier se mostrou correta, não deixando mais dúvidas quanto à afinidade reptiliana do grupo. Os pterossauros foram os primeiros vertebrados adquiridos o ativo, vivendo durante a Era Mesozoica. Esses animais dominaram os céus do planeta e importantes nichos ecológicos durante esse período, surgindo durante o final do Triássico e se estimulando no final do Cretá. Bom, os pterossauros são um grupo inserido dentro de arcossauria, que inclui também os dinossauros, as aves e os crocodilianos atuais estilos. Dentre as diversas adaptações que permitiram a prática do voativo, elas incluem, mas não se limitam, aos ossos pneumáticos, extremamente alongados, alongamento dos metacarpais e um aumento do quarto dígito, que sustenta a membrana LAR. Bom, esse grupo, ele é classicamente dividido em dois grandes grupos, sendo pterodactiloides, esses aqui, um grupo monofilético caracterizado por um pescoço longo, uma cauda reduzida em um grande porte corporal, e os rafurrincóides, ou não pterodactiloides, que é um grupo parafilético, caracterizado por um pescoço curto, uma longa cauda e um porte corporal menor. Bom, os membros anteriores pterossauros, eles apresentam diversas modificações que incluem o alongamento, a redução, a fusão e até a perda de certos elementos. Essas diferenças morfológicas criam uma diferenciação das proporções taxonômicas da asa dentre os táxicos de pterossauri. Como é o exemplo aqui, onde o zayanguage apresenta uma redução do metacarpal, enquanto o trapegerídeo apresenta um alongamento, enquanto que o zayanguage apresenta um alongamento da primeira falange e o trapegerídeo, uma redução. Essa relação, ela também é observada nos membros posteriores, onde alguns táxicos apresentam uma maior área de inserção muscular, tendo, por consequência, um estilo de vida muito mais terrestre. Isso apresenta um reflexo direto também no porte corporal do indivíduo. Embora essas correlações de proporções dos membros anteriores posteriores sejam muito utilizadas como critério taxonômico, como é o exemplo de Rougado e tal 2019, nessa matriz filogenética, o estudo dessas correlações entre sinais alométricos, os antogenéticos e filogenéticos das diferentes taxas de crescimento no porte corporal de pterossal são escassos. Muito embora tenha um crescente uso das técnicas murcométricas para o estudo desses táxicos, como é visto nesses três exemplos de Pinheiro e Rodrigues, 2017, Milanova saiu em 2012 e Navarro em 2018. Bom, então, esse projeto, ele visa aplicar essas técnicas murcométricas para se esclarecer as relações das diferentes taxas de crescimento de diferentes famílias, principalmente no que se refere aos membros anteriores e posteriores à proporção corporal, sempre considerando os sinais alométricos, antogenéticos e filogenéticos, para, então, se verificar os possíveis eventos macroavolutivos potencialmente relacionáveis à alometria filogenética. A segunda proposta desse projeto visa fazer uma revisão taxonômica do Olótipo de Tupxuária de Liradamos, que foi considerado um homem dúbio após a descrição da Calpedáctilus e Baca por Kermner, em 2013. Essa revisão vai ser feita levando em conta os novos estudos que têm trazido muito mais informações quanto à filogenia e anatomia dentro do quadro tapejorite, como a redescrição do Thalassodromeus 7, por Pegas 2018, e a descrição do novo táxon Caridracodiani, por Serqueira e tal, 2021. Bom, como objetivo geral, então, pretende-se verificar o papel da alometria na evolução dos dois grupos, dentro de Pterçaura, e investigar os possíveis eventos macroavolutivos relacionados à alometria filogenética. E com objetivos específicos, então, é investigar a pertinência da utilização dessas proporções dos membros em relação ao porte corporal, como carácter filogenético, inferir as relações das diferentes proporções das principais partes corporais entre si, contribuindo para uma maior confiabilidade da classificação dentro do quadro, assim como uma maior confiabilidade para a construção de matrizes filogenéticas, que realizaram estudos anatômicos quanto ao gênero Tupuxuara e elucidaram as relações de Tupuxuara deliradãos dentro do tapejarídeo, possibilitando, assim, a sinonimia da espécie. Então, serão selecionados 40 espécies, podendo ocorrer alteração no número de espécies, divididos entre pterodactiloide e não pterodactiloide, e indivíduos adultos de venice. Esses espécimes, eles vão ser de diferentes grupos separados por afinidade filogenética, com o intuito de se ter uma melhor comparação de resultados. Os dados utilizados, eles são retirados às medidas previamente disponíveis em literatura, assim como no uso de fotografias digitais, onde serão realizadas medições dos membros anteriores e posteriores, com o auxílio do software MB-Roller. Então, serão mensurados o comprimento do crânio, úmero, una, metacarpus, falanges do quarto dígito, coluna vertebral, cauda, fêmur e tibiotarsa. Após, então, se retirar esses dados, será feita uma análise com o auxílio do software TPS Dig e TPS útil, onde serão plotados link marks para a marcação morfométrica e convertidos posteriormente para formato TPS. O software TPS Reel será utilizado para se fazer um consenso e se demonstrar a deformação da grade morfométrica. Os softwares MorphoGIR e RStudio serão utilizados para se fazer uma regressão e comparação dos dados obtidos. E quanto a Tupxuara e Nidadamos, vão ser feitas considerações taxonômicas com base em comparações anatômicas entre as espécies do clado tapijaríde, principalmente no que se refere a comparações com Calpedatilus e Baca e Tupxuara-Leonardi. Serão levantadas, então, as características diagnósticas dos diferentes grupos que possam estar presentes em Tupxuara e Nidadamos, como a forma da fenestra temporal, a inclinação do lacrimal e o ângulo entre julgal e quadrado. Essa distribuição vai ser mapeada de modo a dar uma melhor compreensão de onde Tupxuara e Nidadamos possam se enquadrar melhor dentro de estapejaríde. Bom, então, espere-se com esse projeto que as relações de tamanho relativo entre os membros anteriores e posteriores dentre os Tapsons de Pterossauros sejam esclarecidas, para assim se verificar os possíveis eventos macroevolutivos que envolvem a lometria filogenética. Espere-se também que as relações filogenéticas internas de Pterossons sejam melhores classificadas, bem como as relações tecnológicas de Tupxuara e Nidadamos dentro de estapejaríde. Aqui está o cronograma das atividades, onde serão selecionados os espétimos até o quarto semestre. A revisão e redescrição do Tupxuara e Nidadamos é para terminar esse semestre. A análise dos dados do projeto e a análise dos resultados obtidos, assim como a escrita do segundo artigo do período entre o quinto e o sétimo semestre, a defesa da colis no quarto e a elaboração, finalização e defesa da tese até do segundo até o oitavo. Essas são as referências. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.